Música ora está o enxame aqui a chegar espetacular estava eu a preparar uma colmeia para ir pôr o outro cortiço agora chega-me aqui este espetacular enxame atenção eu estou aqui debaixo delas que lindo enxame que vem ali do lado nascente ele está a vir e tudo ali para dentro daquela colmeia epá então agora tenho que ir preparar outra colmeia estou tramado portanto como vêem eu nem estou preparado só vesti isto mais nada vou pôr mas é este por cima antes que eles me picam pronto assim já estou melhor ora está o enxame aqui a chegar espetacular este enxame olhem aqui lindo olhem para isto as abelhas que estão aqui em enxame está chegando a uma das colmeias que estava a povoar ora vejam só o encaminhamento para dentro desta colmeia a mestra já entrou e elas estão todas aqui a chegarem isto para o canal o segredo das abelhas você que está aí vendo este belo enxame é maravilhoso para quem nunca viu é muito interessante uma colmeia que estava aqui a povoar dentro deste silvado e eu a chegar a ir buscar erva cidreira para ir pôr outro numa das colmeias e afinal ouço um zumbido aqui a chegar e aí está ele entrar é lindo a mestra já lá deve estar dentro caíram delas ali ainda no chão e elas estão entrando ali dentro espetacular um belo enxame o enxame entrando aqui chegando neste momento elas estão tentando subir dali debaixo do pé para cima e eu estou sem luvas elas podem picar mas pronto vou ter que aguentar e bela reportagem aqui como vê para quem nunca viu um enxame a chegar é interessante praticamente nunca tinha filmado nenhum assim a chegar ele veio aqui por cima destes carvalhos que estão aqui vem lá por cima mesmo veio daqui destes lados como se está a ver aqui o nascente é aqui e elas vieram daqui do lado nascente vieram todas e estão muitas a regressar mas praticamente já lá estão todas gostaram mais daquela casa estava aqui outra porque eu tenho aqui duas colmeias a povoar colmeias já velhas e gostaram mais daquela está está quase tudo lá dentro lindo enxame e agora tenho que ir buscar uma colmeia para retirar tudo que está lá dentro e colocar novamente numa colmeia nova pronto ok vimos o enxame chegar mesmo em direto foi agora são 13 e meia 4 horas da tarde e aí está ok pronto até já estão depois vamos mudar para uma colmeia olá amigos cá estamos com uma colmeia nova já para mudar o enxame que chegou aqui há 3 horas portanto aquele enxame incrível que veio aí que eu gravei em direto que é interessante ver ela chegar e ir para dentro desta colmeia que eu pus aqui a povoar uma colmeia velha aliás são dois ninhos são duas meias alças duas meias alças agarradas uma na outra e coloquei-a aqui para povoar e veio cá ter pronto vamos então mudar esta colmeia porque isto é uma colmeia muito velha temos aqui uma nova vamos abrir elas já estão a trabalhar agora vamos passar os fábulos se estiverem bons para aqui deve ser um grande chame agora cá está é assim senhor vamos retirar aqui alguns fábulos alguns quadros retiramos alguns quadros e vamos já secudir para aqui porque elas estão aqui muitas agarradas agora está como se vê está aqui muita e agora vamos secudir para aqui agora está vamos começar a passar os fábulos para aqui a mestra deve estar aqui portanto isto é um engodo que tinha desperdício vou expor aqui e cá está um fábulo temos que secudir porque isto é da lusita é da irreversível secudir bem secudidinho está vamos aqui outro jeito por causa da mestra aqui faz outro era um belo enxame que estava aqui e aqui está outro portanto pronto agora o que nós vamos fazer imediatamente é tirar esta columeira daqui e pôr a outra tem os fábulos tem um fábulo com criação tem um fábulo com criação apenas um só é e pronto já está já está em bocada o enxame já está a trabalhar aqui estão a bater as asas é sinal que a mestra está lá dentro portanto mais um bocado de sacrifício aqui com este enxame mas valeu a pena vá lá até lá tchau tchau